O Esporte Clube Democrata já está na preparação intensiva para entrar em campo no ano que vem. Roberto Tomaz e Hector Nascimento foram conhecer e bater papo com alguns jogadores da Pantera. Depois das comemorações de Natal, o exagero com aqueles quilinhos a mais se perde durante os treinos. O gaúcho Brandão, centroavante da Pantera, lógico, foi de churrasco na ceia. Fizemos o churrasco, a gente lá no sul tem como tradição, quase que de lei no domingo a gente fazer essa confraternização. E aqui não vai ser diferente, eu acho que com mais um menino gaúcho que tem aí, a gente vai sempre estar puxando a fila para a gente confraternizar, para manter a saúde do grupo aí. E a gente poder estar sempre harmonizando para que a gente reflita dentro do campo. Os prazeres gastronômicos regionais foi o ponto positivo para o Nael. Ele é lá do Ceará, da cidade do Crato, e como todo bom mineiro, gosta de pão de queijo e feijão tropeiro. Feijão tropeiro para mim é uma das melhores. A gente que não é acostumado, acaba pegando meio que o jeito de vocês comerem, né? Vocês estão incluindo por conta de você. E é bem diferente. Eu particularmente gostei muito do queijo, então nem se fala. O pagode raiz corre na veia do Carioca GB, do bairro de Irajá. Ele tem jogo de cintura para defender a meta da Pantera. Além da culinária, o zagueiro acostumou logo foi com o linguajar do mineiro. O jeito mineiro de falar, meia arrastado assim, muito trem, sou, ai, isso aí, pô, todo mundo conversa com você, sempre fala isso, então é uma das coisas que eu achei, assim, diferente e engraçado. E o nosso repórter cinematográfico, Hector Nascimento, após a entrevista, fez uma brincadeira com o chefe da zaga, Alvinegra. O trem é árvore, o trem é caminho, o trem é tudo mais complicado, tudo fácil, o trem é bom, eu não entendo direito, mas vai indo. Depois da descontração, o professor Paulo César Chardong comanda um coletivo em campo entre os jogadores da Pantera. Tudo para o compromisso de amanhã contra a equipe do Ipatinga, onde o Democrata vai fazer um jogo treino às 10 horas da manhã, aqui mesmo no estádio José Mamundiabas, e é aberto para o torcedor, é só trazer alimentos não perecíveis para doar a instituições carentes de governador Valadares. Obrigado.